Já comprei passagem Minha namorada, minha doce amada Que um dia deixei Eu quero tomar banho no riacho Que fica lá embaixo, lá no pé da serra Já estou sentindo o cheiro de mato Do ar delicioso da minha terra Já estou sentindo o cheiro de mato Do ar delicioso da minha terra Eu quero reter o Chico Mineiro Velho companheiro de serenada Abraçar a minha mãezinha Se eu não fizer isso, a saudade me mata Vou correr os campos, montar a cavalo Cantar de viola com meu velho pai Quero abraçar todos meus amigos Porque a saudade é forte demais Estou de partida Estou de partida Pra terra querida Que me viu nascer Estou de partida Estou de partida Estou de partida Pra terra querida Que me viu nascer Estou de partida